Oron está mais feliz do que nunca, mesmo após Ira não ter aceitado ir para Paris junto com Demirhan. Ele gosta muito do carinho que Ira tem dispensado a ele. Estou em um sonho que não gostaria de acordar. Você sempre deixa meu café na cama, me acorda com um beijo. Era tudo que sempre sonhei. Veja tudo aqui nesse vídeo. Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também está torcendo para esse lindo casal, comente e deixe corações abaixo. Ira diz que fica muito bem ao ver Oron feliz. Esse sorriso é o que sempre desejei ver quando estivéssemos juntos. Ao se lembrar de quando Oron a expulsou, Ira fica sem jeito. Oron percebe e diz, não parece. Solte tudo o que vem à sua lembrança. Esse é o processo de cura para seu coração. Não. Preciso ouvir o que tem a dizer. Ira diz, não consigo entender como uma pessoa tão amorosa se transforma daquele jeito. Quando lembro, sinto vontade de chorar. Oron consola a Ira e diz, chore, desabafe. Se não está pronta para me perdoar, eu aceito, sem pressão nenhuma aqui. Ira diz, não é isso, mas ainda não consigo me sentir como a Ira de antes. Há algo dentro de mim que perdi. Tenho que encontrá-lo e colocá-lo de volta, ou nunca voltarei a me curar disso. Oron pergunta o que isso significa, e Ira diz que nunca foi acusada de traição dessa forma. Acha que mudou um pouco por dentro e precisa encontrar a antiga Ira e seus sentimentos. Oron diz que não importa o tempo que leve, ele estará ao seu lado nessa busca, e Ira agradece. Após levar esporro de Ira, a Fifi fica indignada. Ela conversa com Neva, acredita que Ira a desafiou na mansão e pediu para eu expulsá-la se tiver coragem. Neva diz, isso não seria uma má ideia. A Fifi responde, claro, se a vida de meu filho não estivesse em jogo. Essa garota precisa de limites aqui. Neva, após ouvir a conversa de Ira e Oron, descobre que Oron tomou o tiro para salvar Ira, se jogando na frente da arma. A cobra aproveita e usa isso a seu favor com a Fifi. Ela diz, não sei se deveria dizer isso, mas Oron, seu filho, foi baleado por causa de Ira. A Fifi pergunta como assim? Neva diz, sim, acabei de escutar uma conversa onde Ira afirma que foi salva por Oron. Ela o fez de escudo para salvar sua própria vida. Isso desperta a fúria de Afifi. A cobra decide armar planos perigosos para Ira e diz, isso acabou. Ela não pode ficar com Ali nem com meu filho nem por mais um momento. Ela vai pagar por aquela bala no coração do meu filho. Eu farei isso quando eu terminar. Vou sentir como se tivesse arrancado seu coração, o que deveria ter feito há muito tempo. Enquanto isso, Ira, dormindo, é surpreendida por alguém que aperta seu pescoço. Enquanto isso, as palavras de Afifi ecoam. Ela vai pagar por aquela bala no coração do meu filho. Eu farei isso quando eu terminar. Vou sentir como se tivesse arrancado seu coração, o que deveria ter feito há muito tempo. Espero que Ira seja salva logo por Musa ou Oron. No entanto, Afifi assinou seu atestado de assassina a partir de agora. Ela não é a mãe de Oron, e sim uma bandida louca, que primeiro sequestrou Neva e nem foi punida por isso. Agora, mandou matar Ira. Não se sabe se Neva tem algo a ver. Então, Afifi precisa ser presa o mais rápido possível. Se concorda, comente aí, pois há pessoas que ainda acham que a velha pode virar uma boa pessoa. Isso nunca vai acontecer. Tudo só se resolve quando ela morrer ou for presa, assim como Neva. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima! E até a próxima!